E hoje a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher dentro de uma agência do INSS em Campos. Ela foi pega tentando sacar o benefício no lugar de uma outra pessoa. Quem tem mais detalhes pra gente sobre esse caso é o repórter Vinícius Pereira. Boa noite, Vinícius. Explica pra gente, essa mulher já era residente nessa situação? Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. É isso mesmo. Essa mulher suspeita, ela foi pega tentando fazer o saque em nome de outra pessoa numa agência do INSS na Praça São Salvador. Ela, inclusive, estava utilizando documentos falsos. Ela já estava sendo investigada pela polícia desde o ano de 2009. A mulher chegou a ser conduzida aqui pra sede da PF pra prestar depoimento, mas ela acabou passando mal e acabou sendo levada para o Hospital Ferreira Machado. Assim que ela receber a alta, ela vai ser direcionada para o presídio feminino, direto do hospital para o presídio. A pena pra quem pratica esse tipo de crime é de dois a seis anos. Então a situação é essa. Ela foi pega em flagrante nessa agência lá da Praça São Salvador. Eu volto com você, Letícia. Tá certo, Vinícius. Muito obrigada pelas suas informações.